É indiscutível que adquirir hábitos saudáveis como uma dieta adequada e a prática de exercícios físicos traz inúmeros benefícios. Mas todos os idosos podem realizar exercícios? Quais são os mais indicados? As respostas para essas perguntas são positivas e as dicas você confere aqui no programa Flash. Patrícia, qual é a importância de fazer uma atividade física na terceira idade? Bem, Carol, é extremamente importante em qualquer idade, na terceira idade mais ainda. Por quê? Nós estamos pensando em longevidade. Você tem que aumentar a sua expectativa de vida, mas com qualidade. Então, o que entra como uma regra básica para qualquer idade é ter uma alimentação balanceada e praticar exercícios físicos. Para manter o corpo saudável, fortalecido, para você conseguir fazer suas atividades do cotidiano. E que tipos de exercícios são indicados no caso da terceira idade? Existe uma idade limite, de repente, que a pessoa possa estar praticando ou não? Primeiramente, sempre pedimos para o aluno, independente da idade, passar por uma avaliação médica. No caso da terceira idade, tem que ser uma avaliação bem criteriosa e, através dos exames e da indicação médica, ele começa a fazer atividade física. Respeitando sempre, Carol, a limitação de cada indivíduo, seus objetivos e necessidades. Então, os exercícios, ele não tem limite de idade. Vai ser adequado à capacidade do aluno fazer determinados exercícios. Cuidando sempre da postura, carga de leve a moderada. Então, esse aconselhamento, além de controlar a frequência cardíaca. Nós usamos um monitor cardíaco para poder trabalhar com aluno de 40% a 60% da sua capacidade aeróbica. E quais são os tipos de exercícios mais recomendados? É indicado, Carol, de duas a três vezes por semana, a prática de algum exercício aeróbico. O que seria? A caminhada, a bike, a natação, até a corrida, para aquelas pessoas que estão mais preparadas. E de duas a três vezes por semana, a parte de fortalecimento muscular. Onde entraria a musculação, para a pessoa obter um ganho de massa muscular, para ele ter mais força nas pernas, principalmente, região da cintura e costas. Respeitando sempre as limitações, como falamos, e os exercícios adequados para esse tipo de trabalho. É, realmente, a parte de fortalecimento das pernas é muito importante, porque os idosos acabam caindo muito nessa fase, né? E tem algum tipo de exercício que não é indicado, é contraindicado? Sim, Carol, nós falamos assim, evitar cargas muito altas, né? Depende da força e do condicionamento do aluno. Também exercícios de isometria. São exercícios parados que podem ter uma alteração na pressão arterial. Geralmente, eles já têm tendência à pressão mais alta, ou tomam remédios para controlar. Então, evitar o exercício de isometria. E sempre procurando fazer aquele que é mais adequado ao seu aluno. E quais são os ganhos, as melhoras que esse idoso vai ter fazendo exercício? Os benefícios, Carol, são inúmeros para o idoso. Além dele estar melhorando fisiologicamente, ele vai melhorar a parte psicológica também. Então, na parte fisiológica, ele vai ter uma melhora da circulação, o fortalecimento muscular, ele vai ter a diminuição da pressão arterial, triglicerídeos, prevenir ou melhorar ou estabilizar a osteoporose. Então, são diversos na parte fisiológica. Com baixa depressão, já entra na parte psicológica. E ele faz um social, a atividade tem que ser prazerosa, para ele se descontrair, relaxar. Então, diminui o estresse, melhora a parte dele de comunicação, de raciocínio por melhorar a circulação. Então, são diversos os benefícios. É o que não pode ficar parado, né? Com certeza. Escolher uma atividade adequada e que dê prazer para ele não ficar com aquela dor no corpo, mas ser uma atividade relaxante, prazerosa, que vai melhorar a sua flexibilidade, agilidade, coordenação motora, para ele conseguir seguir a sua vida fazendo passeios, e brincando com os netos, fazendo suas atividades normais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho